Fala meus amigos! Oi gente! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre Pelo Mundo Diretamente de Timor-Leste Gile Capital No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo que vocês pediram muito Muitas perguntas que vocês nos mandaram E que a gente vai conseguir responder hoje, espero, com pessoas locais Que falam português É, vamos entrevistar timorenses que falam português Entrevistar, conversar, né? Conversar Também não vou me sentir a glória marinha aqui É, tirar as curiosidades, as dúvidas Isso E além disso, de conversar com pessoas A gente também quer conhecer alguns projetos de brasileiros Missionários brasileiros que deixaram marca por aqui Que ainda estão aqui Vamos descobrir com a gente um pouco mais Simbora, gente! Tá muito interessante o vídeo Gente, estamos aqui então com Olivia Olá! Olivia é timorensa? Sim, eu sou timorensa e eu moro lá no Brasil Por oito anos Gente, oito anos! Já é uma brasileira, já de coração, né? Olha como fala português mesmo Então, vamos começar um pouquinho com a Olivia Tirar algumas dúvidas Olivia, obrigada então por aceitar nosso convite, viu? Pra gravar aqui com a gente Obrigada! Obrigada pelo convite! É um prazer conhecê-la É Bom, vamos lá, vou fazer as perguntas aqui pra ela então Mas é um bate-papo, uma conversa Eu sou a Glória Maria da... É, eu sou a Fátima Bernard, a Julia Bonner É só um bate-papo Agora, Olivia, fala pra nós Quanto tempo você ficou no Brasil? Eu morei lá por oito anos Aí voltei no ano passado, em 2023 E morou em que lugar no Brasil? Eu morei em Sergipe Olá, Sergipe! Oi, Sergipe, gente! Amei! Aracaju, Sergipe! Sergipe é incrível! Quando eu cheguei, eu morei em Aracaju Não, quer dizer, é Aracaju mesmo E depois eu morei pra São Cristóvão Que é perto da universidade, né? Tá A gente gosta muito também Gostamos demais Abraço a todo mundo, gente, de Sergipe Você foi pra lá pra estudar, então? Sim, eu só fui pra estudar e depois voltei Assim, mas eu também aproveitei pra viajar tanto, né? No Brasil Conheceu bastante lugar do Nordeste? Nordeste, que é o Rio Grande do Norte É... Paraíba Olha! É Bahia É... Maceu Rio Grande do Sul Depois São Paulo Rio de Janeiro Ó! Viajou bastante É só isso, né? É Como é que funciona isso, assim? Pra você conseguir ter ido pra lá Estudar? Ah, eu fui porque aqui, né? O Timor-Oeste, como é um país novo O governo tem esse programa, né? Pra mandar os timorenses pra outros lugares pra estudar Aí na minha época era mandar pra os países da Cplp Aí eu fui pro Brasil Que legal! É... Vários estados lá no Brasil tem Tem que fazer... Tinha que fazer um concurso? Sim, fiz Aí quem passasse no concurso conseguia uma bolsa de estudo, é isso? Isso! Bolsa de estudo do governo Que bom! Parabéns! Que legal! Obrigada! Que você mais gostou do Brasil? Eu acho que o mais eu gosto mais é o pessoal mesmo, os brasileiros mesmo Porque as amizades deles é muito diferente É muito diferente Eu acho que é isso que é o mais gosto do Brasil E a comida, gostou? Olha, eu amo Eu amo principalmente açaí Eu tenho saudade É açaí? É açaí! É açaí é maravilhoso Açaí não sei se é comida ou é sorvete ou alguma coisa No norte eles comem como comida É açaí verdadeiro com peixe, com farinha O pessoal disse assim, porque em Sergipe a gente come como se fosse sorvete Isso, São Paulo também O resto do Brasil come como se fosse sorvete Mas o norte, que é da onde vem o açaí É a origem Eles comem como comida Isso É original o açaí mesmo, de verdade É, porque eu conheço as pessoas de lá, né? Aí falaram que não, aqui não é açaí de verdade Açaí de verdade é como farofa Eu disse que não é farofa Você acha que tem alguma coisa parecida com o Timor-Leste e o Brasil? Não sei o que é Talvez o clima As pessoas É, clima pode ser Eu acho que clima é As pessoas são sorridentes aqui também, muito simpáticas, não? Sim, mas é assim O pessoal que é sorridente é isso E tem o clima, principalmente no noroeste, né? O calor do inferno Entre aspas, viu? Ela tá falando igual brasileira, gente Ela tá brasileirada Porque eu fui lá, morei lá por oito anos, hein? Demorou muito tempo Caramba Mas o meu sotaque é que não quer sair Sai de mim Me fala sobre isso, então Português Você tinha feito aulas aqui Como é que foi quando chegou lá? Foi difícil? Ai, quando cheguei lá era muito difícil o português Teve um dia Que eu chorei no banheiro, acredita? Ai, que dó Por quê? É, porque eu não entendia Porque teve uma aula de desenho, né? Teve uma aula de desenho Aí a professora lá em frente Explicou, explicou, explicou Aí depois eu não entendia Aí eu perguntei pra um amigo meu Que é brasileiro mesmo Aí eu disse Como faço isso? Aí ele me ensinou Só que eu não entendia Então eu não consegui Desenhar Aí eu corri pro banheiro E chorei lá Aí depois uma amiga Que é brasileira Aí ele disse Oliva, por que chorou? Aí eu não quero falar Só abraçou e pronto É, mas era muito difícil Era difícil Você aprendeu mesmo lá, então? Para dizer que aprendi Aprendi, sim Lá no Brasil Mas eu já aprendi Como na escola também Que é desde o ensino básico E como no ensino básico É uma disciplina? É, uma disciplina Não é todas as aulas feitas em português? Na verdade, todas as disciplinas Desde o meu quinto ano Que é, eu acho que quinta C Não, quinta C não É quinto ano mesmo Do ensino fundamental Aí eu já comecei a aprender português Só que é uma disciplina E todas as outras disciplinas Com o português Só que a gente não faz Como é isso? Por que você acha que É tão difícil encontrar Timorense que falam português assim? Mesmo sendo língua oficial Tem poucos que falam É, segundo que eu escuto Na sociedade na comida nem Eles falam que o português É mais difícil do que o inglês Só que pra mim não Não sei Porque tem muitos verbos Muitos verbos Muitos tempos É, a gramática portuguesa é bem difícil É, é muito mais Por causa disso Que as pessoas não falam Eu não sei de verdade Porque eu não faço a pesquisa Mas só as pessoas Ao meu redor Pra falar isso Mas em casa Todo mundo fala Tetum É, nem sempre Porque como No meu caso Eu falo com os meus amigos Tetum Mas com a minha mãe É outra língua Que é um dialeto Que é o nome Olha Tem muitos dialetos Aqui, 33 Uau E tem pessoas Que não falam nem tetum Só falam dialeto Principalmente lá no interior As tias Mas os jovens Hoje em dia já falam Já falam que Todo mundo fala tetum Você entende Você trabalha com o que? Eu sou engenheira Então eu trabalho como engenheira Olha Parabéns Estudiosa O fruto da Universidade Federal De Sergipe Tá vendo gente? Estudiosa colheu os frutos É isso É Olivia E como é viver aqui No Timorlés Pra você que teve Essa experiência De viver no Brasil Como tem sido viver aqui Você Se tiver a oportunidade Gostaria de morar em outro lugar? Como eu sou assim Eu amo o meu país Então eu posso sair do meu país Morar lá fora Por alguns anos Mas pra morar Pra ficar lá pra sempre Eu não quero Eu quero voltar Só pro meu país Mesmo sendo que ainda É pobre economicamente Mas eu amo Eu quero voltar De qualquer forma O timorense Que a gente conheceu Todos são bem patriotas Então famam muito o país Talvez porque é um país novo Não sei Porque todo mundo acabou De ter independência Então eu acho que é por causa disso E o espírito da comunidade Todo mundo aqui Se ajuda E são unidos Sabe? É quando eu falo de ajuda Lá no interior No Timor-Leste Por exemplo No meu caso Eu queria construir uma casa Eu não preciso pagar as pessoas Pra fazer Porque tem pessoas Os meus vizinhos Lá pra ajudar Pra gente construir Eles se unem pra construir? Que legal É Porque no Brasil Eles não tem, né? Não A diferença tem isso Difícil de ver Talvez antigamente tinha Mas agora não tem Olha lá Olha só Espírito da comunidade, né? Um ajudando o outro E você gostaria de conhecer Algum outro país Que fala a língua portuguesa? Eu quero Cabo Verde É? Cabo Verde na África Cabo Verde e Guiné-Bissau Os dois Que eu queria conhecer Interessante Mas é Europa Eu também fiquei esperando Portugal Não Europa não Europa, talvez sim Mas Portugal Talvez um dia eu vou Mas o que eu gosto Mais pra conhecer É esses dois países Você acha que Algum timorense Pode pensar Que a língua portuguesa Tá sendo forçada aqui? Ou não? Todos acham interessante Que é importante aprender Eles querem aprender? Tem Tem as pessoas Que querem mudar A língua oficial A língua inglesa Como língua oficial Em vez de portuguesa Porque falaram que O portugueso não serve Assim, né? Segundo as pessoas Porque ele está bem perto da Austrália É Talvez Eu não sei Eu assim Não consigo falar Só para politicamente Em si, né? Claro Mas as pessoas É o que se escuta Por aí É Disseram que É mais O inglês É mais Mais Aceitava No mundo inteiro Também E gera mais oportunidades O inglês Do que o português Né? É porque o português Só tem Oito países Bem mais restrito É Abre portas O inglês Tem mais opções Né? Pois é Nos despedimos Da Olivia E conhecemos Também O namorado dela Timorense A gente ficou Batendo papo lá Nem lembramos de gravar Ela é muito simpática Né? Mas tiramos foto Está aqui para vocês Verem O namorado Foi para o Brasil Duas vezes É Bom Vamos continuar Nosso vídeo Agora A gente vai conhecer Um projeto Muito legal De um brasileiro Partiu Gente Agora estamos Com a Antônia Brasileira De que parte do Brasil Mesmo? Rio de Janeiro Carioca Gente Antônia Muito prazer Obrigada De Campos Dos Goitacazes Precisamos conhecer Goitacazes Não conhecemos ainda Do estado do Rio de Janeiro Terra boa Obrigado Antônia Por estar aqui Por falar com a gente Por nos receber A gente está cheio De curiosidades Cheio de coisa Para perguntar Porque É muito interessante Um brasileiro Vivendo aqui no Antimoreste Diria que não tem muitos Não tem poucos Né? Agora Fala para a gente Quantos anos Você já está vivendo aqui? Seis anos no Antimor Uma vida Seis anos Já? Seis anos Parece muito mais É? É intenso viver aqui? Muito intenso Cada dia Uma nova experiência Desafiador A gente A gente Tinha lido Que o país Tem melhorado Nesses seis anos Você notou Uma diferença No país? Absurdo É? É Por exemplo Quando eu cheguei Não aceitavam Um cartão de débito Eu não estou falando De crédito De débito Não aceitavam E foi uma surpresa Porque eu cheguei Com grana curta E quando eu fui No supermercado Comprar comida Não aceitavam Eu falei assim Gente, pelo amor de Deus O que eu vou fazer? Meu dinheiro vai chegar Só no mês que vem E eu fiquei desesperada Hoje é muito comum Você ir no mercado Aqui em DIV E você paga Com cartão de débito E outras questões Relacionadas A disponibilidade De produtos Porque como O Timor é uma ilha Ela tem muitos produtos Que você não acha E tem coisas que Sei lá Batata Você fica um ano Sem batata Sem queijo Sem frango O frango que vem do Brasil Viu, gente? Sem frango a gente fica Então eu vi que ao longo Desses anos Seis anos Muita coisa mudou Muita coisa que A gente não tinha A disposição Há seis anos atrás Hoje a gente tem Isso é muito bom Então como foi Essa adaptação, né? Eu tive vários desafios Assim em relação A língua No início Foi muito difícil Porque O Timor Principalmente Dile Que é a capital Você Encontra pessoas De vários países Portugueses, né? Então Você usa muito Inglês Com os estrangeiros Eu vim pra cá Achando que No Timor Se falava mais A língua portuguesa E vivendo aqui Eu descobri que não Que na verdade A parte da população Que fala efetivamente E consegue Compreender o português É muito pequena Então foi aquela surpresa Uau Eu tenho que aprender Inglês Tenho que aprender O tétum Que é o idioma oficial Junto com o português, né? Mas aí eu descobri Que na verdade Quando você sai De Dile Mal Eles falam tétum Tem as línguas maternas Que são mais de 30 Os dialetos Aham Então assim Essa questão linguística Pra mim Foi muito desafiadora No início E a adaptação Por mais que Seja um país Que se assemelhe Um pouco mais Com o Brasil E a gente tem Até aquela identidade Por também ter sido Colônia, né? De Portugal Mas mesmo assim A cultura é bem diferente E eu vim primeiramente Por um mês Voltei pro Brasil Depois de dois meses Eu retornei pro Timor Então a primeira impressão Que eu tive Com o mês É que foi uma Foi meio de turista, né? Tô de passagem Mas quando eu voltei Pra morar No dia a dia Eu vi que tinha Muita coisa diferente Muita coisa Mas hoje É um país Que eu não consigo Me imaginar Vivendo em outro lugar Com toda a simplicidade Que vocês presenciaram O povo é muito simples O lugar é muito humilde Tem muita dificuldade De recursos Na área de saúde Educação Mas ainda assim É o lugar Que eu chamo De minha casa Acolheu, né? Então você não tem data Ah, eu quero voltar Pro Brasil daqui a um ano Dois, três, quatro Não, não Na verdade Quando eu vim A primeira vez Eu falei pra minha família Olha, eu tô indo Pra morar Não fica na expectativa A Antônia vai voltar Daqui dois anos Porque muita gente achou Que não Ok, deixa ela ir Depois de dois anos Ela vai voltar Eu falei Não, não, não Eu tô indo Pra ficar E isso Se tornou Ainda mais verdade Porque eu conheci O meu marido aqui E eu me casei aqui E ele tem o mesmo Propósito que eu De ficar no Timor Até a aposentadoria Então coloca um Trinta, trinta e cinco anos Aí Seu marido é da onde? Meu marido é americano Olha, sim E você se dedica A que, aqui? No Timor Leste? Educação Educação Sim Língua portuguesa Língua portuguesa Eu me lembro Quando eu morava no Brasil Vocês viram que Informação sobre o Timor Leste Tinha muito escasso É muito escasso na internet Então eu busquei Buscava Eu buscava internet Vídeo e documentos Sobre o Timor E eu me lembro De ter achado um vídeo No Youtube Sobre o desenvolvimento Da educação no Timor Principalmente no que diz Respeito e desenvolvimento Da língua portuguesa E eu assisti Uma entrevista Do Xanana Guzmão E lá ele falava Sobre o grande desafio De disseminação Da língua portuguesa Principalmente Entre os jovens No Timor Isso ardeu muito No meu coração E eu falei Não Eu amo português A minha língua Eu quero ir pra lá E eu quero fazer parte Dessa história Que lindo Que lindo Parabéns Porque no seu ponto de vista Ainda hoje É difícil Que o português Seja uma língua Falada fluentemente Na grande maioria Por que? Você acha? Sim Não tem apenas um motivo Eu vou citar pra você Alguns fatores Que eu observei Ao longo desses seis anos Primeiro lugar Durante o tempo De colonização de Portugal Portugal não investiu Na educação Então não havia Um plano Específico Pro desenvolvimento Da língua portuguesa Nessa colônia Então Quando alguém Fala pra você Assim Ah Porque os mais velhos No Timor Falam português Entre aspas Fala português Quem tinha contato Comercial Com Portugal E quem Trabalhava diretamente Pro governo português Por exemplo Meu humanai Humanai Significa dono da casa O dono da casa Onde eu moro Ele trabalhava No exército português O português dele É lindo Perfeito Mas porque ele tinha Contato com Portugal E aí você pode Perguntar Ok Mas 24 anos De ocupação Da indonésia 24 anos É muito pouco Comparado ao tempo De colonização Portugal Você conversa Com crianças As crianças E as crianças Falam barraça Indonésia Porque a indonésia Tinha um plano Específico De disseminação Da língua Barraça Indonésia Então você vê Programas de televisão Em barraça As crianças Aprendem facilmente Elas não precisam Da escola Estudar barraça Por meio da televisão Elas aprendem E a grande discussão Que a gente tem hoje Em relação Ao crescimento A disseminação Da língua portuguesa Não tem um programa Em português Na televisão Como que as pessoas Vão aprender Elas aprendem Um pouquinho Na escola Mas em casa Elas falam Ou teta Ou barraça Indonésia Outra questão Que eu acho Que atrapalha Muito Essa questão Do português As oportunidades De emprego E de bolsa De estudo fora São em países Que falam A língua inglesa Então o inglês Para eles É muito mais atraente Do que o português Eles pensam Da seguinte forma Ok Português É um dos idiomas Oficiais Mas não coloca Comida na minha mesa Entende? Então Se eu quero Um trabalho No exterior Se eu quero Uma bolsa de estudo No exterior Eu tenho que aprender Inglês Com certeza A experiência Que vocês tiveram aqui Foi muita gente Jovem Falando inglês Mas poucos Sabiam efetivamente Se comunicar em português Então Pela minha experiência O que eu posso destacar A falta de Investimento Na época da colonização Para que de fato As pessoas aprendessem Português Não acho que O fato Da época da Indonésia A Indonésia ter proibido A comunicação em português Tenha sido um fato Que realmente Atrapalhou E gerou um gap Não Não acho que isso Influenciou tanto assim Mas atualmente Embora tenham Muitos investimentos Por exemplo De Portugal Tem escola CAF Tem escola portuguesa Que eles se dedicam a Lá só pode falar português E de fato Qualquer criança Que estuda em escola portuguesa Em CAF Eles falam português diferenciado Mas é só isso Falta muito mais investimento Para que de fato Português se torne Um dia a dia No Timor Tem uma perspectiva Assim Ah, daqui 20 anos 10 anos A expectativa é Que a população Fale português De fato Tem alguma coisa assim Olha Eu sou professora Né Então é claro Eu penso Da seguinte forma Vai acontecer Mas vai demorar Mais do que deveria Porque se Houvesse um investimento De fato Focado Com esse objetivo Aconteceria bem rápido Mas está acontecendo De uma forma Mais orgânica Então vai demorar Mais tempo Você Já se deparou Com alguém Falando Não, eu não quero Falar português Minha língua é Até Sim Eu já ouvi Pessoas falando Português não é Minha língua do coração Entendi Eles se sentem Como se estivessem Obrigado A usar a língua No colonizador Mas não é a maioria Não Eu não sinto Que o timorense Tem uma rejeição Por Portugal Como tem Como a Indonésia Porque a Indonésia Foi uma coisa Realmente muito agressiva E tal Então eles tem Uma rejeição maior Mas eles amam Portugal Tá Você vê Tem o Copa Euro E eles fazem uma festa Como se realmente Eles fossem portugueses Estou sendo Portugal Eu não sinto Esse tipo de rejeição O que eu sinto realmente é Nós precisamos comer E o que coloca Uma perspectiva maior De emprego bom De trazer recursos Para minha família É o inglês Que enriquecedor Foi essa conversa Foi muito gratificante Muito obrigada Obrigada Acho que Acho que você respondeu Muitas dúvidas nossas E de muitas pessoas Que comentaram Essas questões E acho que a gente Conseguiu respostas Muito boas Com você Agora ficou bem claro Muito obrigada Obrigada E parabéns pelo trabalho É um prazer Receber vocês aqui Brasileiros Turistando no Timo Leste Obrigada Isso é para os fortes Obrigada A gente está adorando Manda alô Para o pessoal Lá dessa terrinha Do Rio Tchau tchau Pessoal do Rio de Janeiro Campos dos Goi Comenta quem é Também da terrinha Um beijo gente Dia seguinte Nós viemos aqui Com o Ender Essa pessoa muito querida A gente se conhece Há pouco tempo Mas já dá para ver Coração enorme Que ele tem E ele vai Mostrar para a gente Um pouco mais De um projeto lindo Chamado Casa Vida Ele que já está aqui Há quantos anos Já no Timo Leste Em novembro Vão fazer seis anos Seis anos Timo Leste Seis anos Timo Leste Antes da gente conhecer o projeto Me conta um pouquinho Como é que você veio parar No Timo Leste Ah É bem engraçado A história é um pouco longa Sim Mas em resumo A vencedora do Masterchef Brasil Dense Paparotto Foi convidada para vir Para o Timo Para ajudar o projeto Aqui Arrecada Fundos E De alguma maneira Que Deus providenciou Eu vim com ela Então a gente veio Ficou uma semana aqui Isso em 2017 E daí a gente fez Alguns jantais Fez visitas Em escolas E tal E conseguiu arrecadar Fundos para a Casa Vida E voltamos Para o Brasil Fomos embora Um ano depois Eu voltei para o Timor Para trabalhar Num outro restaurante E estou até agora O Alder é chefe de cozinha E é nascido No Rio Grande do Sul Isso, Porto Alegre Porto Alegre Abraço pessoal No Rio Grande do Sul É Terra boa Beijo para todo mundo lá Temos muitos amigos lá também Agora o projeto Vida em si Qual que é O real objetivo dele? Ah então O projeto foi fundado Há 16 anos atrás Com a ideia de Oferecer um lugar seguro Para mulheres e crianças Que sofressem de abuso Então graças a Deus A gente tem conseguido Fazer um ótimo trabalho A gente é reconhecido Nacionalmente E a gente tem um lugar Casas Onde a gente consegue Receber essas meninas Oferecer um lugar seguro Para elas Enquanto o processo Delas corre na justiça Nosso trabalho É em parceria com o governo Com outras instituições Internacionais também E é dessa maneira Que a gente arrecada Parte dos fundos Para manter o projeto aberto Então as meninas chegam Muitos casos de abuso Agressão física Violência doméstica Psicológica A gente tem Nosso projeto tem Psicólogo Que ajuda elas A superar o trauma A gente tem um processo Também terapêutico De artesanato Onde elas podem Pintar Fazer artigos Bijuteria E daí também tem A parte de treinamento Depois Que a gente ajuda elas A reconhecer Alguma habilidade Um skill Que elas às vezes Nem sabem que tem E a gente dá treinamento De corte de cabelo São de beleza Costura Artesanato Cozinha E aula de português Inglês A aula de música Então às vezes Elas acabam se descobrindo Assim Coisas que elas Nem sabiam Que podiam fazer E isso é bem legal Para retomar A autoestima delas Quando elas fazem o cabelo Fazem uma maquiagem Elas conseguem Se sentir bem novamente Não sei se Todo mundo está familiarizado Com a questão de abuso Mas é um processo Bem difícil E cada pessoa Reage de uma maneira Diferente Então Esse processo todo É muito legal E a violência doméstica Que estava me contando Que foi Se tornar crime Só Quando? É Em 2015 Que eles Fizeram uma lei De reforço Assim Para fazer com que As pessoas Fossem presas Realmente Com essa questão De incesto E abuso sexual Ainda é um processo Complicado Muitos casos Que a gente tem aqui O agressor Não foi preso Ainda é um Processo burocrático Esse projeto Foi iniciado Por brasileiros? Sim Foi iniciado Por brasileiros E até hoje A gente tem brasileiros Envolvidos no projeto Eu tenho outros brasileiros Que estão aqui Sempre tem Brasileiro envolvido Em vários projetos No Timor Tem vários projetos De brasileiros Hoje a diretora É timorense Ah sim A diretora Auzília Ela é timorense Ela começou Como cuidadora Daí trabalhou Na área de assistência social Virou coordenadora E hoje Ela é A nossa diretora Faz direito Então é uma mulher Bem forte Bem valente Assim Que a gente Creia que Representa bastante O projeto Legal Quantas mulheres Já passaram por aqui É No total 710 Já 710 Entre mulheres E algumas crianças Também Alguns meninos Porque algumas Chegaram aqui grávida E tiveram um bebê Durante o tempo Delas na casa vida Então Alguns meninos Também passaram Para o projeto Qual que é A tua função Aqui Hoje Eu sou gerente Do Aroma Café Que nasceu Também Dessa necessidade De a gente ter Mais sustentabilidade No projeto Em função De a gente Não ter Todo orçamento Que a gente Precisa Para o ano Todo Então a gente Abriu um restaurante E nesse restaurante A gente Atende É um restaurante Normal Comercial A gente faz Bolo Café da manhã Almoço Eventos E parte dos fundos Do restaurante Vão para a casa vida E também É uma oportunidade Para as meninas Fazerem treinamento O estágio E se tornarem Funcionárias Também Além do restaurante Qual outra fonte De renda Do projeto Então A gente também Tem a loja De artesanato Arte e vida A gente recebe Fundos do Ministério Da solidariedade Social e inclusão Alguns projetos De fora Algumas igrejas Doações privadas Também E A gente tem que fazer Fundraising Seriam Eventos Para arrecadar fundos Então Todo ano A gente faz Algum jantar Beneficiente Alguma coisa Para conseguir Compor o nosso Orçamento A pessoa que quiser Fazer parte Ajudando de uma maneira Também pode Do Brasil Pode ajudar Pode Depois a gente pode Deixar Os nossos dados Bancários Podem entrar Em contato Comigo também Para a gente ver Como que o pessoal Pode ajudar Vamos colocar Na descrição Para vocês E atualmente Tem quantas meninas Na casa vida? Hoje estão conosco 42 meninas 42 meninas Lembrando que Por questão de segurança A gente não pode Filmá-las Para respeitar A segurança Isso A identidade delas Precisa ser preservada Porque muitas ainda estão Correm risco De vida Infelizmente É uma realidade Aqui Muitas estão Grávidas E a gravidez É uma evidência Do crime Então Elas têm Seguranças Tem motorista Para levar elas Nos lugares Que elas precisam Então Elas não podem ser Filmadas Bom Muito obrigado Por nos receber Por nos mostrar Com tanto carinho Esse trabalho Maravilhoso Que vocês têm feito Parabéns Para o projeto A iniciativa É realmente muito importante Legal Obrigado Estou muito feliz De ver brasileiros Fazendo diferença Pelo mundo E parabéns Agora nós estamos Muito ansiosos Para provar Com mira do chefe Vamos aprovar Obrigado vocês Por terem vindo E falar do Timor É um prazer Para mim Eu estou aqui Realmente Porque É a minha causa É a minha missão No momento Enquanto Deus permitir E Fico feliz É um povo Que eu amo É um povo alegre É um povo Que já superou Muitos traumas Muitos problemas E mesmo assim Você dá bom dia E eles Tudo bem Eles dizem Sim Tudo bem Sempre Então sorriso Apesar das dificuldades Sempre Isso é Muito bom Então obrigado Obrigada O Léo Que é Timorense Está aprendendo A falar português Já está falando Muito bem Português A gente já está Batendo um papo Aqui E a gente Convidou ele Se a gente pudesse Conversar Mostrar para vocês Um pouco mais Dessa conversa A gente tem muita Coisa para perguntar A gente tem muita Curiosidade Sobre como é a vida Aqui no Timor Leste Então nada melhor De ter alguém local Para a gente poder Conversar E tirar todas Essas dúvidas O Léo O Léo O Léo já estava Contando para a gente Alguma coisa Tem 32 anos Né Léo Nascido e criado Em Dili Nascido e criado Em Dili O Léo Por que você resolveu Aprender a falar português? Como é que foi isso? Porque sabemos que como é um novo país Nossa língua oficial É língua portuguesa Por isso nós devemos Falar língua portuguesa Ok Você quando era criança Você quando era criança Na época da escola sua Você aqui ainda falava indonésio Sim, claro Minha infância Nós estamos em ocupação da indonésia Aham 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 No ano de 1997 e 48 Depois disso 99 nós tivemos a independência Independência Língua portuguesa Apenas Uma Matéria Ok Matéria Ensinar Em Escolar Aham Português apenas Uma das Línguas Que Uma disciplina Uma disciplina Aham Olha só Uma disciplina só Por isso Aham Nós não Conseguimos praticar isso Claro Alguma escola Ahm Ensinam Em toda a matéria Em português Mas Outras Teto Então mistura com português Mas pouco Ok Por isso A dificuldade então De encontrar pessoas Que falam português Sim Dificuldade Você Conhece alguém Mais idoso Que nasceu Lá nos anos 60 Que fala português Antes Da Invasão Indonésia Eles falavam português Melhor Sim O meu pai Seu pai Fala português Aham Por causa Ele Nasceu No momento De tempo Português Ok Ele Estudou Ele estudou Língua portuguesa Aham Totalmente Língua portuguesa Aham Por isso Podemos dizer Porque ele fala português Bem do que eu Aham Do que eu Sim Nós temos Três eras Três eras Sim Três eras Tempo português Tempo ocupação Indonésia E Tempo independência Ok O meu pai Consegue Consegue Sentir Três eras Verdade Verdade Deve ter passado por muita coisa Muita história Muita história Muitas coisas Hoje em dia Tem alguma Algum ressentimento Com a Indonésia Nós somos Amigos E continuamos A fazer A relação Bilateral Que é muito bom Entre nós E a Indonésia Bem Temos A relação Emocional Com eles Porque Nós Todos os dias Assistir O canal De televisão De língua Indonésia Não é em língua Inésia Apenas Mas Televisão Sim Até agora Nós Continuamos Ver Filmes Do Indonésia De divertimento E Muitas coisas Vocês Vem alguma Coisa Em português Filmes Ou Música Brasileira O que vem do Brasil? Música Música De Brasileira Eu Eu sei Leandro Leonardo Leandro Leonardo Música De Leandro Falaram do Amado Batista Também Que vocês gostam? Amado Batista Sim Um pouco Esse é bastante antigo Tem de canal de Indonésia Também um pouco Um pouco Um pouco de canal de Portugal Portuguesa Mas um pouco Um pouco Apenas praça de alegria Mas não Todavia Apenas 30 minutos Você acha que vai demorar muitos anos Para a população falar português? Eu acho Mas você acha que vai acontecer? Já há 20 anos E tal Mas Até agora ainda Ainda não Até 50% Falamos Falam Português A faculdade O curso superior Ou você faz em Indonésio Ou faz em Português Porque em Tétun não tem, né? Tétun não tem Misturar 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 Matéria Escreve Com a língua Indonésia Explica Com a língua Tétun Mas Outras universidades Na cidade nacional Ensinam Matéria Com a língua Portuguesa Língua portuguesa Mas Explica Com a língua Tétun Olha É difícil É a faculdade que nós enfrentamos É difícil fazer faculdade? Tem que pagar? Tem alguma do governo? Sim Nós temos a escola pública Escola pública e privada Apenas a escola pública No país Universidade do Timor-Leste No país Então é difícil entrar? Para entrar Deve ter concurso Para selecionar Para selecionar Ok Outras universidades Que devem ter Muitos dinheiros Para entrar Para pagar Para entrar Para escola Quanto é uma mensalidade De uma universidade? Escola pública E a cidade paga, né? As duas tem que pagar Então a pública também paga uma taxa Paga Pouquinho Paga, mas Pouco, mas paga Paga, mas pouco Quanto? Você sabe? Per semestre Quanto? Semestre, por exemplo Três meses Três ou quatro meses Pode ser Cinquenta mil dólares Ah, tá E na particular? Escola pública Essa é pública E quanto paga na particular? Por mês Cinquenta Ah, sim Quanto que é um salário Aqui no Timor-Leste? O salário médio Salário mínimo é Cento Quinze Cento e quinze E um médio? Médio Então médio? Mais alto Médio Três anos? Três anos? Três anos A próxima A vida é muito caro É Não é suficiente É, não alcança Faz muito tempo que não aumenta o salário mínimo Aqui, né? Eu li que Doze anos Sim, muito tempo O que você mais gosta do Timor-Leste? Primeiro É o meu país Com certeza Deve gostar E eu nasci Aqui E Eu conheço Toda Cultura Cultura Ambiente Família E As pessoas são Cultura Eu gosto muito da cultura do Timor-Leste As pessoas são muito receptivas, amigáveis Amigáveis E não são individuais Mas grupos Ajudam um ao outro Ah, que bom Solidariedade Nós podemos Uma comunidade, né? Um ajuda o outro Ajuda, sim E tem alguma coisa Em Timor-Leste Que você gostaria que melhorasse Rápido? A parte da economia Estabelecer Muitas oportunidades Para Trabalho Gerar mais Trabalho Gerar mais oportunidades De trabalho Porque Agora Em Timor-Leste É Limitado O campo de trabalho É muito limitado Sabemos que Há empresas aqui Mas O nível de capacidade Da pessoa Em Timor-Leste Não consegue Encontrar Os requisitos Que a companhia Pede Sim O nível de educação Eu acho que o nível de educação Por isso A capacidade É muito mínimo Para Entrar Para Conseguir Para Competer Para Competer No campo de trabalho Sim E o turismo Aqui Tem bastante turista É novidade Vem pouco turista Turismo Não é muito Mas Pouco É pouco Por causa de Talvez Não é Não há Condição Não há condição Para facilitar Os turistas Para visitar Os locais Que nós temos Aqui Por exemplo Muitra estrutura Estrada Os transportes Que devemos ter Para Acessos Sim E vontade De conhecer Algum país Você tem De conhecer Brasil Tem vontade De conhecer Algum país Além de Indonésia Sim Com certeza Nós somos O país Irmãos Por causa De Grupo CPLP Não é Comunidade Paris Tem língua portuguesa Então se você pudesse viajar Para um país Você viajaria Para algum Que fala português Sim Com certeza É verdade ou é mito a história que tem crocodilo na água do mar Pode nadar no mar ou não? Com certeza Na realidade No mar Nós temos Cercodilio Sim É perigoso? Sim É bom tomar cuidado Devemos Ter cuidado Há uma história Que a Ilha do Temor É construído Formato do crocodilo Em cima do crocodilo Do crocodilo O crocodilo Muda Para uma ilha Este é o mito É verdade ou não E todos os timorenses São descendentes do crocodilo Não é algo assim? Chamam o crocodilo de avô Avô Crocodilo Sim Você pode matar o crocodilo Porque é como se estivesse matando Uma pessoa da família É isso? Apenas Quase sagrado Na realidade Alguém Consegue matar Alguém consegue Não consegue matar No município Quando o crocodilo Ataca a pessoa Até matar a pessoa Para defender Mas? Matar a pessoa Por isso A pessoa Mata O crocodilo Mas não come Para comer não Come? Come também Come também Hoje em dia É obrigatório É obrigatório Falar português Nas escolas Ou não É imposto pelo governo Falar português Na escola Sim, obrigatório Porque é obrigado E como a população Sente isso? Ela sente algo ruim Que está forçado Ou não? A população Acha tudo bem Que gosta A população Gosta Mas enfrentam Dificuldades Para aplicar Praticar Porque em casa Não fala Sim Até não falam Teto Nós temos Muitos Dialetos 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 Língua materna Pessoas não sabem Falar teto Como que falam português? Você acha que As pessoas da cidade Falam mais Depois inglês E português Qual mais? Inglês ou português? Eu acho que inglês Inglês mais? Sim Para ir trabalhar No estrangeiro Como Austrália Para que morense Trabalhar na Austrália Na Austrália E Coreia Por isso Eles aprendem Língua inglês Para facilitar Os processos Para depois Poder ir lá Trabalhar Agora nós vamos Continuar nosso papo aqui Vamos tomar um suco É que está calor Muito obrigado Pelas perguntas Pelas respostas Obrigada Léo Nada Por esclarecer Foi muito bom Foi muito enriquecedor Sim Poder contar com a presença Sejam timorense E é isso E a gente continua Obrigada Léo De nada Um abraço Para os brasileiros Manda um salve Para o Brasil Sim Alô Brasileiros Bom galera Agora nós estamos No Projeto Montanha E estamos com o responsável Aqui do Projeto Montanha O Inuberê Que vai nos acompanhar E vai mostrar para a gente O que eles fazem aqui Como é que é o funcionamento De todo esse projeto Vai ser bem interessante Vamos lá com a gente Conhecer Nosso projeto Chama Projeto Montanha Nós começamos em 2012 Uma família missionária Eles vêm do Brasil A família Truco O casal vem com dois filhos E eles estudaram Na escola local também Terminaram onde estudei Então O nosso O nosso projeto É um projeto cristão Nosso objetivo É trabalhar com educação A arte E ações sociais Para Para Dar formação Cursos Treinamentos Para jovens E crianças Antes de começar Nós Primeiro Nós tínhamos Um projeto De fogão fórum Fogão mineiro Que usa lenha Pouca fumaça Porque a fumaça É pelo São Mineiro Nós construímos Na comunidade E até mesmo Na minha casa Eu tenho uma Depois em 2012 Nós vimos Que Nós queremos Uma ação Mais integrada E mais ativa Então nós começamos O projeto Hoje nós temos Doze anos Doze anos Doze anos Nove anos Da direção Dos brasileiros E treze anos Direção timorense Então a missão deles Terminaram Eles foram para o Brasil Em 2019 E de 2019 Para cá Nós tocamos O projeto Eu fui para o Brasil Com a bolsa Do projeto Estudei artes visuais Na universidade De Vale do Paraíba São José dos Campos E voltei para cuidar Do lugar Que legal E aqui também Nós temos Como se fosse Um relatório Aí todos os dias Eles colocam A hora que entra E sai E nós podemos Controlar aqui Para pagar Depois Então essa é A nossa secretaria Bom dia Bom dia Bom dia É nosso secretário Aqui onde Nós fazemos reuniões Ou falar Assuntos importantes Com Com a nossa equipe Ou com Com os jovens Aqui por exemplo Nós só compramos Coisas que de fato Nós precisamos comprar Mas se nós podemos Fazer com as nossas Pôprias mãos Nós fazemos Então por exemplo As mesas nós fizemos Os armários E na construção Os pedreiros eles fazem Parte bruta Mas para colocar O clámer Ou pintar Até mesmo Para colocar o piso Nós fazemos tudo Aqui é Eduardo Truco José de Truco Luiz Truco E Mariana Truco Que legal Que legal Parabéns para a sua família Verdade Belo trabalho E que vocês estão continuando De palma Muito boa também Parabéns Parabéns Para todo mundo Essa sala é a sala de produção De artesanato Então nós temos Essas meninas Que alguns Estão em treinamento Alguns já são De geração de renda Nós damos treinamento Oferecemos materiais E elas produzem E nós compramos Depois vendemos Então o produto feito Já é vendido Para nós Nós vamos vender Para o mercado Então nós trabalhamos Muito com a reciclagem Matérias usadas Como zins E também Esse tecido É tradicional E nós usamos Para fazer Colores Outros flores Outros flores Outros flores Também Aqui é o nosso depósito Onde nós temos Materiais primos Para Arte, restaurante Arte, artesanato Nós temos Uma pequena parte Para restaurante Bem organizada Temos cada pessoa Responsável Por cada departamento Ai gente Tem consultório Dentário Olha Equipadinho Sim Bom Esse consultório Nós montamos Em 2013 Desde 2013 Para cá Nós já tratamos Todas as comunidades Aqui De Edeo Já tratamos Todas Departamentos Da polícia Bombeiro Professores Nós nos convidamos Todos Para vir E fazer Tratamento E gratuitamente E os nossos Alunos Estudantes Que são prioridade Então nós sempre Tratamos Ensinarmos E darmos treinamento De como Jardifia de andar Escolar Bem os dentes Esses Ensinamentos Básicos Que às vezes Ainda precisa Por enquanto Nós não temos Ainda Um dentista Que possa Trabalhar Aqui todos os dias Para o futuro Nós queremos Ter um timorense Bem formado Para trabalhar Aqui e tratar A comunidade Todos os dias Agora Mas até agora Nós temos Dois voluntários Da Austrália Que eles vêm Todo ano Ficam Três semanas Um mês Fazem o trabalho E eles voltam Muito legal Parabéns Vai dar certo Vamos visitar A cozinha Oh Masterchef Bom dia E a parte mais importante A mais gostosa Que tá bom Esta é a nossa cozinha Onde nós cozinhamos Para nossos clientes Do restaurante E também Para nossos funcionários E estudantes Então todos os dias De terça A sexta Ou sábado Nós cozinhamos Por volta Para por volta De 40 pessoas Estudantes E funcionários Aqui também Nós temos Nos damos No treinamento Incursos sobre Higiene Nutrição Prato colorido Usa toque Avental Para cozinhar As questões De higiene Mesmo Que trabalham Parabéns Muito organizado Ninguém São muito boas A comida é muito boa Nós vamos provar Nós temos Muita sorteio Então as senhoras Para provar Sim, sim, sim Os jovens Eles entram Nós temos Um período De 3 meses E eles Vão para todas As áreas Eles experimentam Recebem treinamento E depois Desses 3 meses Eles Sintam Onde eles escolhem Eles escolhem E nós vimos Que eles são Da cozinha Da arte Ou Da parte Da hospitalidade Por exemplo Então Encaminha Sim, encaminharia E aí ele tem Essa profissão Para seguir Aí fica E esse jovem Quando se matura Tem que pagar Alguma coisa? Para o período De 3 meses Não Porque nós temos Parte de treinamento E curso Para os cursos Nós temos Curso de 6 em 6 meses São 2 períodos Do ano Então Curso de arte Cozinha Os alunos Eles pagam Uma matrícula De 5 dólares E eles seguem Agora Parte do treinamento Para se tornar A profissão Funcionário 3 meses Eles não pagam Mas também Eles não recebem É como se fosse Um estágio Nós não pagamos Eles Depois do treinamento Eles passarem Eles se tornam Funcionários Aí sim Recebem Aqui é a lojinha Aqui é a lojinha Maia Que lindo Essa é a Maia Maia Oi Maia Maia é responsável Pela lojinha E pelo estoque Parabéns Para o trabalho Aqui todos os produtos São 100% Produzimos aqui Criamos aqui Nós mesmos Fizemos o design O desenho Criamos E fazemos produção Uma coisa linda Nós trabalhamos Por exemplo Matérias recicladas Né Nessas rodas Nesse Esse é Banana Olha Palha de banana Ah esse aqui é de Palha de banana É Era o tronco Né O tronco Sim A garrafa de vinho Sim Que lindo Por exemplo Esse daqui é É papel machim É uma tigela Sim Que legal Sim Estas são camisetas E nós compramos No Bressot Bem barato Um 50 centavos Um dólar Ok Nós compramos E depois Fazemos o tapete Uau Esse é Suplar Contais Né Tecido de tracionário Os estados De Timor Né São 13 Né Três estados Então os estados Se chamam Municípios E a cidade Chamam de posto Sim Olha É Morreu agora pouco É Recente Esse também é de papel machê Que lindo É uma mulher timorãsse com lenha na cabeça e produtos na cesta Linda decoração Parabéns Aqui é a nossa cozinha Continuamos E qual comida que você gostou mais do Brasil? Eu acho que é feijoada 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 Ah, feijoada é muito bom mesmo São José dos Campos São José dos Campos Lá na nossa região Está de São Paulo Nós somos inteiro de São Paulo Também Somos de Limeira Pouquinho longe Pé de Campinas Eu que estou de Campinas É perto É perto É perto O meu ateliê Olha o ateliê Que lindo Tudo organizado Também Muito bom Tem algumas obras do Brasil Esse é um encomenda de um cliente Para Portugal Ah, esse aqui, né? Sim Olha Esse aqui vai para Portugal Parabéns Parabéns Colocamos no contêinerinho Uau Muito show Parabéns Continuamos É um brasileiro Este aqui Sim, é bananinha Bem brasileiro Esse é o nosso sal de arte Onde nós damos aulas de desenho, pintura, gravura Nós temos também aulas de música, fotografia Atualmente os professores são todos timorense Aqui tudo timorense Tudo timorense e tudo jovem Muito bonito Sala de música Sala de música? Que legal Aqui tem algumas pessoas importantes Sim, sim, sim Essa é uma coleção de pinturas, né? Que nós fizemos uma exposição em 2016 São minhas pinturas Suas também? Sim A coleção nós chamamos de Nomes da Liberdade Nomes da Liberdade Nomes Nomes da Liberdade Porque são alguns dos líderes que lutaram pela independência de Timor Então, por isso que nós fizemos essa coleção dedicada a eles Ok É uma parte da história de Timor está aqui Aham Famoso O famoso Chino dos Mãos Os Mãos Aí, gente, vocês pediram Está aqui a obra dele Que bonita Agora ele é o primeiro-ministro do país Primeiro-ministro? Primeiro-ministro, sim Aqui são alguns instrumentos típicos timorenses Este é babadok As mulheres colocam aqui, né? Colocam e eles dançam, né? Batendo Sim Isso é coro de cabra É cabra É cabra É cabra É cabra Agora este Este nós chamamos de lacadou É um instrumento que precisa de duas pessoas Ah Então, tem um buraco aqui Ok E coloca na... Tem que ser sem camisa Ah Coloca na barriga, né? E esta pessoa coloca a mão aqui para controlar o som Ok Toca E o outro com duas madrinhas batendo Nossa É interessante Tem que ter uma sincronia Tem que ter uma sincronia, é E este é... Nós chamamos de gom Que as mulheres batem também para as danças, né? Que legal Ah, e um pouco mais da cultura também É uma aula, né? É Esta parte é... É nosso playground, né? Que nós usamos para brincar, falar Todas as tardes nós sentamos juntos Tocamos músicas de louvor, né? Porque nós somos do projeto cristão E falamos, né? Então agora Eles dançam no almoço Bom apetite São só uma parte de treinamento e funcionários Como hoje é sábado, são poucas dentes, né? Ok Mas de terça a sexta Tem muitas crianças também E aqui é a parte da hospedagem Hospedagem, né? Um casal que acabou de sair Então ainda nós tiramos A gente vai fazer Ah, tem até a cozinha Como se fosse uma cozinha, né? Claro Se o cliente quer cozinhar Nós colocamos o gás, né? Ah, é legal Mas o ar que soa aqui? É, minha Não terminei ainda, mas Não é? Nossa Sério? Um dia eu vou terminar Tá bonita já Como é que você pensa nessa arte? Fala, vou pensar, começar Por onde começa? Começando Só vai, só começa Só vai, só começa Descobrir É, tem 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 Pinturas que eu planejo Mas tem Por isso que eu não planejo Vou fazendo E na hora sai Muito bonito E essa pintura Eu fiz logo Depois que meu pai faleceu Em 2013 Então Fala um pouco de família As lutas da vida E também Eu brinco com o estilo De outros artistas Como por exemplo As nuvens são Nuvens do Van Gogh Ah, nesse final E aqui por exemplo No Corvo Nos inspiraram no Dali Saberou Dali Ok E eu tenho aqui o Thais Que representa o Timor O tecido Thais Então Todos os artistas juntos Tornam o Inubera Que eu falo O meu estilo é misturalismo 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 Mistura os artistas E os estilos juntos E é o estilo E fica lindo Vinde a sua arte Prova o mundo Que legal Como é que te encontra Na internet Se alguém quiser comprar a sua arte Instagram Muitas pessoas vêm aqui Sim No Instagram está com Inubera Inu I-N-U-B-E-L-E Berry Sim Inu Berry Aí pessoal Segue a nossa lança Segue a nossa lança Segue a nossa lança Segue a nossa lança A arte aqui O pessoal gosta de arte E aqui também Serve uma almoção Delícia R$8,90 esse prato aqui Bon apetite Bom meus amigos Já estamos de volta Aqui para a nossa hospedagem Esperamos que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que tenha Trazido informações Interessantes Para vocês Para nós Foi muito enriquecedor Apesar de vídeo grande Ficou assim Muito Resumido Porque tinha que colocar Muita informação Para vocês também Esclarecer as dúvidas Agradecimento A todo mundo que assistiu E a todo mundo que participou Foi fundamental para o vídeo Obrigada E é isso Tamo junto Se inscreva no canal É importante para nós Deixa o like Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau